Os principais veículos de imprensa e partidos de esquerda estão criticando o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, porque ele disse numa reunião em Washington que o Bolsa Família é um programa que escraviza as pessoas. Isso não é nada mais do que a verdade. O Bolsa Família, como ele disse, e eu vou parafrasear aqui, ele não disse nenhum absurdo, criar um programa para escravizar as pessoas não é um bom programa social. O programa bom é onde você inclui a pessoa e dá condições para que ela volte à sociedade e possa, com as suas próprias pernas, conseguir um emprego. Ou seja, ninguém está querendo que gente morra de fome, ninguém está querendo deixar de dar o Bolsa Família. A grande questão é a seguinte, precisa ter uma porta de saída. Essas pessoas precisam entrar no mercado de trabalho, precisam ter a dignidade de trazer comida para a mesa da sua família e de se sustentar. Ninguém quer ficar vivendo dependendo do Estado a vida inteira recebendo 200 reais por mês. É justamente essa dignidade do trabalho que deve ser dada a essas pessoas. Não um absurdo dos governos petistas que comemoravam quando mais pessoas entravam no Bolsa Família. A qualidade, o sucesso de um programa social se mede pela quantidade de pessoas que saem dele e não que entram. Quanto mais pessoas se tornarem independentes, melhor, mais bem sucedido é esse programa. E é justamente isso que tem de ser feito, dar acesso a emprego, dar acesso a educação e não uma esmola eterna para depois ficar fazendo terrorismo eleitoral dizendo que todos os outros candidatos vão acabar com o Bolsa Família. Portanto, não caiam em canalice de manchete, caça-clique da imprensa e desses blogs sujos da esquerda. É um absurdo você dizer que o Bolsa Família hoje é um programa que deixa as pessoas independentes, é um programa que hoje dignifica as famílias, porque não é. Falta uma janela de saída, as famílias precisam trabalhar, precisam ter o próprio sustento e não depender de meia dúzia de burocratas em Brasília. Como já dizia Ronald Reagan, ex-presidente americano, o melhor programa social é o emprego. Obrigado.